Minha própria noite comédia ao vivo, e aí... Tu é de mal com o Rafinha, cara? Não, não, eu achei... Ele foi cruzando com você no começo? Muitas vezes, é. E eu achei bem desleal, ele é um cara desleal, não é um bom amigo. Entendi, ok. Cara, eu não sou, não conheço muito a fundo, eu não quero também ficar lavando roupa suja aqui ao vivo da parada. Mas é que é conhecido que há uma rixa entre vocês e tal, as pessoas já discutem isso. Foi por causa das paradas. Coisas que você sentiu que ele poderia ter agido de uma forma, não agiu... É, na real, o que acontece? Eu não tenho rixa com ninguém, jamais. O que eu tenho é o seguinte, quando eu vejo que você é parceiro, você tenta ser bacana e o cara não ajuda, aí o cara só te ferra, aí o que eu faço? Eu falo, então eu não quero mais saber. Vocês não eram sócios? Fomos sócios do Comidias. Do Comidias, sim. É uma outra longa história. Mas o que eu faço, cara? Eu não tenho vingança, não tenho mágoa, mas existe uma questão prática também, que é o seguinte, cara. Isso que não vai saber. Quando você é legal, você é parceiro, o cara é desleal, mais de uma vez, muitas vezes, o cara é egocêntrico, narcisista, e só pensa nele, e não pensa duas vezes antes de puxar seu tapete, eu me afasto. E falo, ah, não quero mais conversar, chega. Entendi. Então, rixa eu não tenho, mas eu também não quero. Mas também não quer ser amigo. Porque todas as vezes que eu tentei, eu só tomei no cu. Até a última vez que ele foi no meu programa, se você vê, ele pediu pra ir lá divulgar o solo dele. E tá no YouTube. E eu fui muito prestativo, eu divulguei, vendi bem o solo dele. E depois daquele dia, um dia depois, a primeira entrevista que ele deu, ele já falou bosta de mim. E depois foi no pânico e fala bosta de novo. Então, acaba sendo com o Rafinha, sempre a história do escorpião e do sapo. Entendi. Ele sempre tá pedindo carona pra atravessar o rio, e cê dá. E aí, quando chega do outro lado, o cara pega e dá a picada de escorpião. E aí, tem a moral da história, né? Cada um dá o que é da sua natureza. Mas com os outros caras é tranquilo. Todo mundo é amigo no meio de stand-up. Todo mundo é amigo. Eu percebo, a gente já recebeu bastante comediantes. A Mel Maher falou bem bastante de você. Falou que você ajuda. Tem várias pessoas que falaram que você deu um suporte, assim, na carreira deles, assim, sabe? Isso é legal, mano. Eu acho que, tipo, quando você tá numa posição de sucesso, né? Tem jeito de se lidar com essa parada. Tem muita gente que, sei lá, cresce o olho, e aí, às vezes, ele fala assim, ah, não vou ajudar esse cara porque ele não merece, eu vou só ajudar os caras com quem concordam comigo e tal. Então, é sempre bom quando alguém tá numa posição de poder e o feedback é que é positivo, né? Sempre. O que eu acho é o seguinte, cara. Ninguém consegue nada sozinho. E eu sou um cara, eu não sou ator, eu vim de Santo André. Porque tu não é ator, cara. Tem um filme, porra. Não, mas aí foda-se. Eu, Andan Sander, também tem um monte. Foda-se, vai dele atuando, foda-se. Mas, por exemplo, eu não sou ator, eu não sou do meio, eu sou só um cara que saiu de Santo André. E eu cheguei escrevendo piada. Tudo que eu tinha era o que eu criava, o que eu escrevia. E aí, cara, quando um cara como eu, que não tem nada pra oferecer pra ninguém, chega no meio e encontra uma mulher igual a Marcela Leal, o Oscar Filho, o Márcio Ribeiro, que infelizmente já morreu, o Diogo Portugal, Robson Nunes, Luiz França, Bruno Mota, todas as pessoas que foram gentis comigo, que já estavam um tempinho fazendo isso e me receberam bem, eu tenho muita gratidão por ter encontrado essas pessoas. Então, o que eu busco ser pra quem tá chegando é isso, porque eu sei que isso faz a diferença, cara. E mudou minha... As pessoas que me deram suporte, quando eu cheguei pra fazer comédia, ajudou minha vida a mudar. Eu morava num curtiço em Santo André, quando eu cheguei em São Paulo. Eu pegava trem, ônibus, vinha, fazia o show, passava da meia-noite, não tinha mais ônibus, eu dormia no ponto de ônibus pra pegar o ônibus quando amanhecia, chegar em Santo André e trabalhar. Só que eu só subia no palco porque eu tive pessoas, gente boa comigo. E isso mudou minha vida. Então, eu me sentiria um cuzão se eu não abrisse o espaço que eu tenho com as outras... Pra quem tá começando também, principalmente. Eu não sou um comediante que fica andando com os famosos. Você vai ver, eu fico andando com o palhaço amendoim, com os caras que tão começando. E meus amigos famosos, a gente também é amigo até hoje, então.